Quando eu vou doar, voar do maracá, me dá vontade de cantar Quando eu vou doar, voar do maracá, me dá vontade de cantar Eu canto, papo, pão, papo, pão, me ajudar Eu canto, papo, pão, papo, pão, me ajudar E quando eu vejo oar, voar do maracá, me dá vontade de cantar E quando eu vejo oar, voar do maracá, me dá vontade de cantar Eu canto, papo, pão, papo, pão, me ajudar Eu canto, papo, pão, papo, pão, me ajudar E quando eu vejo oar, voar do maracá, me dá vontade de cantar E quando eu vejo oar, voar do maracá, me dá vontade de cantar Eu canto, papo, pão, papo, pão, me ajudar Então pessoal, estou aqui para mostrar para vocês a nossa árvore sagrada Que chama Amesca, né? Esse aqui é o óleo da Amesca, né? Pode passar no braço, que é repelente, é anti-inflamatório Tira a mancha Obrigado 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 Isso aqui é o óleo E essa aqui é a resina, né? Que fabrico hoje Pode chorar Isso vem assim, de natural? Essa casquinha aqui é de outra árvore chamada Imbiriba Ela tem essa resina Pode, pode pegar E aqui é a árvore, né? Tá vendo? Aqui é a árvore Se quiser enxergar mais, pode enxergar mais Ela solta com a resina Tá vendo aqui a resina, ó? Tá vendo essa resina aqui, ó? Essa aqui é a resina dela Ela chora essa resina aqui, né? Aí a gente pega essa resina Então, além dela ser uma árvore medicinal Ela é uma árvore espiritual Né? Amesca era uma índia Nós, o povo pataxó Nós acreditamos no poder da natureza Acreditamos nos encantados Que são os espíritos da natureza Todo mês nós fazemos o nosso luau Que é o luau da Angorhotibá Que é a mãe lua Que nós, a gente Desde os nossos ancestrais A gente já plantava Ia pescar na lua certa Caçar na lua certa Então, você vê que a lua Ela é um ser tão especial Para o ser humano Que ela até mexe com o corpo da gente Né? Não mexe com o corpo da gente E isso que é para passar no corpo? Então, aí Hoje nós já Com a mescla Nós fazemos vários outros produtos Desde o condicionador O creme de pele Né? O shampoo Né? Já se faz muitas coisas da mescla Então, há milhares de anos atrás No nosso povo Nasceu uma menina Assim que ela nasceu Uns encantados Né? Que é o espírito da natureza Veio e falou com o pajé Né? Porque o pajé É o O O O O O O O sábio Da O O O Deus Que ele Trabalha na parte espiritual E na parte da medicina E ele tem poder de conversar Com esses encantados Tem poder de conversar Com os seres da natureza Né? Então, esse encantado Chegou e falou Pou pajé Essa criança Ela vai nascer Ela vai crescer E vai liderar o seu povo Na parte espiritual E ter todo o conhecimento Da medicina Mas tinha duas coisas Que ela não podia fazer Era casar e ter filhos Não podia? Ela não podia casar E não ter filhos Mas como toda a sociedade Né? As mulheres crescem Os homens estão bem Se tornam muito bonito Né? E assim Só botando um pouquinho Na história O nosso povo Era um numeroso Né? Era Nonde Era numeroso Nosso povo Se aliava a outros grupos Como os Estupinambau Estupiniquim Os Canaxó Os Panaxó Né? E o E vários outros grupos Pra poder combater Guerrear contra os Botucudos Os Botucudos Era outro grupo Numeroso Que comia Os índios canibais Eles matavam Os outros De comer Então o Panaxó Ele se aliava A esses outros grupos Pra poder combater Contra os Botucudos E depois que essa menina Nasceu Ela trouxe A paz ao reinado Porque ela já sabia Onde estaria o perigo Ela já sabia Então ela guiava Seu povo Sempre Fora do perigo Né? E aí Ela cresceu Se tornou uma linda mulher Guiava sempre Seu povo Sempre cuidava Do seu povo Nem só do seu povo Mas dos outros grupos Que ele se aliava E assim foi Mas passou um tempo Né? Ela se apaixonou Pelo rapaz Do mesmo grupo Em Pataxó também E aí tudo bem Se apaixonou É que ela casou Então quando ela casou Ela quebrou uma regra Que foi dada pra ela Então alguns encantados Que conversavam com ela Que guiavam ela Se afastou dela Ela já não teve mais A presença desses Desses encantados Então aí tudo bem Ela continuou com outros Mas não tinha tanto poder Como ela tinha antes Passou tempo Muito tempo Ela engravidou No que ela engravidou Ela virou uma pessoa normal Ela não tinha mais poder Ela não curava Ela não cuidava Né? Então ficou uma pessoa normal E aí tudo bem Continuou no grupo Então aí com essa Com essa Zé que ela quebrou Aí começou a ter Algumas Devenças Né? Já começou a Ter brigas com Os outros grupos Que Então então Porque ela trazia Essa paz No grupo Quando deu essa paz De uns oito meses Em um ritual Né? Viu um encantado E falou O pajé Que ela estava grávida De gêmeos E por nossos ancestrais Quando a mulher Engravidada de gêmeos Um tinha que ser sacrificado Porque um Vinha pra fazer o bem Outro Vinha pra fazer o mal Então quando ela descobriu Ela entrou em lágrima Só chorava Não se alimentava mais direito Se afastava Do grupo Né? E o que fazer Pra o filho dela Não ser sacrificado Então aí ela Foi pedir os encantados Ninguém sabia O que ela falava Mas ela pediu os encantados Conversava Então quando deu os nove meses Ela deu a luz Dois meninos Um homem Né? Quando ela deu a luz Dois meninos Um homem Ela morreu no parto Naquele momento Que eles estavam ali Os encantados Chegou e falou Pro pajé A partir de hoje Essa maldição Que vinha pra essa criança Dele fazer o mal Já não existe mais Morreu junto com ela Não é mais preciso Se sacrificar A criança O que eles fizeram Pegaram ela Se reportaram Naquele local ali Aí pegaram as minhas Crianças E foram embora Mesmo que o nosso povo Também era nome Canta pra outra Um belo dia Eles retornando Aquele local Em cima do túmulo dela Tinha uma árvore Aí eles chegando ali O pajé chegou ali Analisando a árvore Essa resina Que ela solta Como a lágrima da Índia Os frutos dessa árvore Raramente dá um Sempre grudado no outro Gênios E de tudo que você pega Dessa árvore Da resina Da folha Ela serve pra Na parte medicinal Da medicina Nem só da medicina Mas também na parte espiritual Se você pega Essa resina Se você queima ela Você pega o carvão vegetal Bota numa vasilinha de barro Você queima Pra passar no lar Pra passar no seu corpo Pra tirar Os molhados Pra tirar O descarrego Pra descarregar É maravilhoso Então eles acreditavam Que tinha sido ela Que tinha renascido Nervamente Pra voltar a cuidar Do seu povo É isso que é a história Da mesca Muito bom Obrigada E pra queimar ela em casa Então queima junto Com o carvão vegetal Primeiro você queima O carvão vegetal Queima o carvão vegetal Quando ele estiver Em brasa Em brasa Você pega A resina E joga dentro Aí vai sair aquela fumaça Aí você passa na casa Passa no seu corpo Isso tudo é Você acreditar Que você vai Tudo na medicina natural Você tem que acreditar Que ele vai te fazer o bem E é um pouquinho só de resina Um pouquinho só Que ela vai dar uma fumaça E se você pega a resina Se você põe na água A água que você bebe normal De casa A vasilha que você leva pro trabalho Hoje tem aquelas alimento Que leva pro trabalho Você bota uma pedrinha ali Dentro ali E você bebe o dia a dia Vai limpar com certeza Vai eliminar alguns vermes E vai te manter seu sangue Sempre limpo E quem tem problema De gastite E se você tem problema Com a sinusite Então você pode pegar A resina da mesca Você pode pegar Capim de aruanda Capim de cheiro Aí você faz O mesmo processo Põe primeiro O carvão vegetal Pra poder queimar E quando ele tiver em brasa Você pega eles Coloca e inala Tem que ser sempre a noite Pessoal Sempre a noite Quando você já não vai mais Tomar banho Quando você já não vai Ter mais contato com o frio Entendeu E no outro dia De manhã cedo Eu não tenho contato Com a água fria Primeiro você tem que Contato com a água quente Lavar o rosto Com a água quente Porque você não pode Tomar um choque térmico Entendeu Então se você For ter a resina Se você for fazer Faz sempre desse jeito Tá bom E o óleo Hoje a gente usa muito o óleo Pra às vezes Às vezes tem mancha Mancha no corpo Tira a mancha do corpo? Tira assim sabe Às vezes não tem ferida Às vezes se você passa Às vezes fica cicatriz Então ajuda Então ajuda também Não machucado Às vezes machucado Por dentro Quem tem dores Nas pernas Quem tem dores No corpo Para a dor muscular Você pode dar massagem É maravilhoso Até pra gente Que às vezes tem Não tá dormindo direito Você toma Só dá uma massagem Você passar aqui É bacana Muito bom Aí aqui pessoal Nós temos A famosa patioba Tá vendo Aqui é um pezinho De patioba Aquela que ela é Maiorzinha um pouco Onde vocês experimentaram Ali né Um peixe assado Na folha da patioba A patioba Ela tem várias funções Desde o meio de comunicação A culinária E arquitetura Pode usar também Como um instrumento Musical A patioba Ela não Vinha assim Ela chega até Uns dois metros De altura Mais ou menos Sessenta de diâmetro Né Então você pega Varas dessas Dá pra fazer Uma cobertura De uma casa Se você pegar Se a casa é varada Você põe Dá pra fazer As paredes E você pode Aqui você pegar um peixe Um peixe Ou uma carne Você põe Né Depois você amarra E você bota Na temperatura do fogo Ela não pega fogo Aí ela vai assar O alimento Aí no final O alimento Ele fica Um A carne É o peixe É o peixe defumado Né É o que o nosso povo Usava antigamente Quando não tinha geladeira Quando a gente Não tinha geladeira Né Então a gente Pegava bastante peixe Às vezes pegava Muita caça Então a gente Então a gente Já trazia A patioba Pra porque Não ia ser tudo Consumido No dia Aí Depois de tudo Limpinha Fazia as muquecas Colocava na temperatura Do fogo ali Durava 15 dias 20 dias Pra ser consumido Né Como a gente Também não tinha O óleo Sal Era coisa rara Né A própria patioba Ela dá o sabor O alimento Né Se você pegar Aqui uma carne Negócio Só com ela Que você enrolou Botou ali Ela vai dar Um sabor Não é um sabor Como Tem os temperos Né Mas ela dá Um sabor Bem bacana No alimento Né Antigamente Essa função Da caça Era a função Dos adolescentes Das crianças Né Mas por que Assim Os mais velhos Fazia as armadilhas Não sei se vocês conhecem Que é o mudel Quebra-cabeça Laço Aí tem o laço de pé O laço de forca O laço de forca É o laço que pega E mata o bicho O mudel Ele em preso Também já deixa O quebra-cabeça Também Agora só que eles Os mais velhos Pra Mesmo artigos Estimular O jovem A criança A não ter medo A enfrentar Os obstáculos Da natureza Eles faziam o laço de pé Porque o laço de pé O bicho estava vivo Então a gente tinha que chegar lá E tinha que matar Né E antigamente A gente tinha muita onça Porco do mato Eram os únicos bichos Que a gente tinha medo Às vezes de chegar lá E encontrar no laço Mas os outros Nada Então graças a Deus Encontramos porco do mato Né No laço E tudo mais onça A gente nunca encontrou Então quando a gente vinha Da dor do mato Porque a função da gente Eles faziam Essas armadilhas Mas a função da gente Era manter Essas armadilhas A manutenção Dessas armadilhas Estavam quebradas Às vezes que o bicho pegava Ali sacudia muito Quebrava A gente consertava Fechava armado Essa era a função Da garotada Né Então aí Quando a gente Vinha pegar Os animais Que a gente vinha Trazer Pegava dois ou três A gente já trazia a patioba Né E a patioba Como nas construções Da gente Do humano Mas ela também É a casa Da protetora Dos animais Que é a caipora Já viu falar Da caipora Né Que para nós Na língua indígena É a canuxi É É a protetora Dos animais Né Ela é uma mulher Né Que transforma Ela Tem poderes Transformar Em qualquer coisa Na natureza E ela tem poder De deixar a gente Perdida na natureza É Então assim Sempre é um lenhador A pessoa que está Destruindo a natureza Ou É Você que às vezes Vai caçar Né Atira a frecha Num bicho E não mata o bicho Deixa ele ir embora Então ela fica com raiva E ela te pega Te leva para o local Que você fica perdido Né Então o meu avô Ele sempre ensinou Né A gente cuidar da natureza Cuidado bem Que a gente temos Que né Que é a É a natureza E sempre pediu Para a gente Ter respeito Pelos seres Da natureza Então ele sempre falava Da caipora Vocês tem que cuidar Muito com a caipora Né Se um dia Vocês foram para a mata Que está caçando Tipo Num rio pescando E vocês ouviam Alguma coisa diferente Vocês não tenham medo Né Então ele sempre falava Da iara Das águas Da caipora Aí ele falava Sempre para a gente Se um dia Vocês entrar na mata Se vocês sentirem Que estão perdidos Sem o caminho Porque vocês conhecem Muito bem o caminho Né Mas Às vezes Uma hora Você pode estar lá perdido Aí você se diga A seguinte frase Procura onde tem A patioba Né Como ela É a casa Da protetora dos animais Né Ela é a casa Da protetora dos animais Aí você procura O lugar que tem a patioba E diga a seguinte frase Protetora dos animais Ensinam o caminho Da minha casa Senão eu Derrubo a sua casa Mas você tem que Se pôr Mais do que ela Né Aí a patioba Ela dá várias folhas Aí com respeito Você vem Tira só uma E você levanta A patioba Como se estivesse ali Em paz Sempre por nascer do sol Se não estiver ventando Ali naquele momento Ali Com certeza Ela vai ficar furiosa Com você Vai começar E você não tem que ter medo Ele sempre fala Você tem que ser Superior a ela Né Porque às vezes Ali está acontecendo Aquela coisa Você começa a chorar E Então ela vai dizer Estou com medo Vamos deixar eles aí Então Aí você mantinha a patioba Alteada Com os braços E se olhando Ao local Onde você estava Aí que de repente Você Passava uma clareza Na mente Ah não O caminho é aqui Você não deixa A patioba Está bem para trás Pegava a patioba E ia embora Né E meu avô Sempre falava Caminho Sempre olhando para frente Não olha para trás Aí a gente Sempre respeitou isso Aí Se você Tivesse Você fazia isso Né Ia embora Mas só Que no outro dia Você teria que retornar Não precisa ser No mesmo lugar Que você tirou a patioba Mas lugar que tinha mata E falava Cultura dos animais Estou devolvendo a sua casa Chegava ali Cravava a patioba ali Né Ia embora Naquele dia Também Você não podia sair É assim Podia ser Só você sozinho Ou um grupo Se fosse você sozinho Ou um grupo Não poderia sair Para a natureza Para poder fazer nada Nem pescar Nem caçar Era o respeito Tinha que ter Né Então isso tudo Foi passado para a gente Né Foi dando o respeito Cuidado E meu avô Sempre pediu Para a gente cultivar Isso aqui Qual era o nome do seu avô? Chico Paya Chico Paya É Olha se viu Um índio tão alto Como eu E meu avô Era bem Agora só que a minha avó Já era grandona Né A minha avó Era uma mulher Muito Como eu chamava a avó? Dona Maria Tereza A minha avó Ela era Parteira Ela era parteira Né Então Antes da minha avó Sair Dessa terra Aqui O lado espiritual Por outro lado Ela fez uma pesquisa De netos Só netos mesmo De sangue E E E Os outros Outros Crianças Que ela pegava Também Se tornava netos Ela tinha 150 Uau A família da gente Ela teve 16 filhos 11 vivos Né Então O meu pai tinha 9 Eu tinha tio Que tinha 12 13 15 filhos Também Né Essa família Que nós temos aqui Tudo é primo Né Somos E alguém aprendeu E seguiu Com esse trabalho De ser parteira Sim Pode ser parteira O homem pode também Então O meu avô Ele ajudava A minha avó O meu avô Ele Ele acompanhava De todos os partos Ele acompanhava A minha avó Porque a minha avó Desde os primeiros Primeiras semanas De gestação Da família Ela já sabia Mesmo que Uma vez A mulher Nem sabia Que ela estava grávida A minha avó Sabia Minha avó Olhava para cima Olhava para cima As meninas Às vezes com a barriga Lá dentro Você está grávida O que é isso Não estou grávida Não Presta atenção Aí chegava Os meses E a barriga Começava Eu não falei Que você estava grávida Entendeu E minha avó Ela sabia Se ia ter Algum problema Na gestação Da mulher Ela sabia Entendeu Porque ela também Conversava com os encantados Quando ela saia De casa Ela já tinha Uma legião De encantados Que acompanhava Ela para poder Ela fazer Esse esparto E as mulheres Da família Ela sempre pegava Fazia banho Matos Fazia pomada De amés Fazia vários Já dava massagem Se a criança Às vezes Estivesse com o cordão umbilical Rolado Ela desenrolava Então E o meu avô Como também Tinha um desencantado dele Ele acompanhava ela Também Já para essas questões Também Eles dois chegavam Eu lembro muito bem Que um dia A gente chegou Assim Que a gente gostava De acompanhar Né A criança No final Tinha a galinha Galinha Caipinha Então a gente Ficava sempre Esperando O ângulo E isso Era um ritual Porque a criança Nascia Fazia um banquete Para todo mundo Que estava ali E eu lembro Um dia Um primo meu Para nascer E a minha tia Estava com muita dor Muita dor Muita dor E a criança Não queria nascer Eu só vi Que o meu avô Chamou uns três Da gente Deu uma volta No redor da casa Ele só Fazia os gestos Acho que não levou Dois minutos A criança Gritou lá dentro É uma coisa Também Que ele Que morreu com ele É isso que as vezes A gente fica Assim Por que nós não pedimos Por que ele não Passou para a gente Né Agora só que O meu tio Que é o pai do Tatu O pai dos meninos Ele tem esse conhecimento Também Então a gente Está sempre pedindo Para ele O que você tiver Se você puder Passar para ele Se não quiser Passar para a gente Mas que passe Para outra criança Para a gente Poder levar isso Para a frente Para a gente Isso é uma grande honra É uma felicidade Aprender E passar E será que o pai do Tatu Daria uma entrevista Para mim? Eu acho que sim Então tá É muito tímido Aqui ó Nós temos outra árvore Que ela Tem uma grande importância Também na nossa vida Na vida dos nossos ancestrais Né Até a Vamos dizer que Há 15 anos Aqui atrás Né A gente utilizava O Tucum Né Que é essa É o Tucum Né Para Fazer os nossos artesanatos Porque a gente usava As cordas Para poder fazer Os artesanatos E antes De fazer Essas cordas Para fazer os artesanatos A gente utilizava Essas cordas Para poder fazer redes Linha mesmo De pesca Nossa Até muito resistente Muito resistente E esse daqui Esse Tucum aqui Não é o verdadeiro ainda Né O outro verdadeiro É muito mais forte Do que ele Né Aí aqui ó Primeiro eu vou tirar um Vou fazer a demonstração Para vocês Tá vendo Aqui ó Ele vai usar as cordas Uau Nossa Ele vai usar as cordas Tem fios mesmo Pode puxar? É forte hein? Ah é? É Alguém vai Vai querer fazer uma corda? Eu quero tentar. Foi isso que a dona Maria explicou pra gente ontem. É, a dona Maria, a mãe do uriço, disse que enrolava assim na perna pra juntar uma com a outra. É, eu acho que é por isso que a gente não tem o cabelo na perna. Dá outra desculpa. Era uma depilação. Como é que você pegou e pegou? Primeiro, você pode quebrar ela normal mesmo. Quebra assim. É daqui dessa pontinha. Tá vendo essa pontinha aqui? Aí você pega essa pontinha aqui, e puxa pra trás. Calma! Você tem que dar um curso disso. Nossa! Não, não tem como. Não, não tem como. Agora você só vai fazer isso aqui. Ah! Tá vendo? Dá pra fazer cabelo de boneca também. As meninas não brincavam de fazer cabelo de boneca? Mas é difícil. Aí o outro... Ah, isso aqui. Tem uma técnica. Aí o outro lado... O outro lado é só você pegar. Agora eu acho que é assim. Fazer assim. Assim? Desculpa. Assim? É. 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 Pega assim ó. Pega assim ó. Pega assim ó. Uau. Então. Aí fazia a linha, fazia as cordas né. Fazia as cordas né. Fazia as cordas que é... E levava no vilarejo. Caraíba ou no Curumbal. Que é onde tinha os mais pescadores né. E vendiam. Fazia troca né. E o tucum, ele tem um coco. Ele bota um caixinho de coco parecendo uva né. Parecendo uva. Então o que que minha avó, minha mãe né. Pediam. A gente ia, tirava um monte desses coquinhos. Chegava em casa, minha avó tinha um pote grandão assim. A gente ia trazer tudo limpinho, separado. Aí chegava assim, a gente tirava o coco da casca né. Aí deixava a casca dentro do balde e jogava o coco no mato. Porque a polpa, ela fica dentro da casca. Então aquilo ali, ele ia vinhar né, ali. Ia virar um suco. Depois de uma semana ou quinze dias depois. Já virava um vinho. Já continha álcool né. Então eram as bebidas que os nossos mais velhos faziam. Pra poder beber com os amigos. Você lembra o nome disso né. O que? Do vinho do tucum. Vinho do tucum. Vinho do tucum. Vinho do coco do tucum. O verde né. Que é o, você pegava ele verde ou ele maduro já. Porque ele maduro é bem pretinho. Né. Então é isso aí pessoal. Isso aí que é a história. Isso aí que é o... Gente que linha maravilhosa. Caramba. Tijê. O que é ser índio aqui no sul da Bahia em 2019? Ser índio é resistência. Né. Tudo que os nossos ancestrais passaram. Né. Tô. 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 Tô.